A gente vai para as notícias internacionais porque um ataque israelense deixou pelo menos 11 mortos hoje na região central de Beirute, na capital do Líbano. Quatro mísseis atingiram um edifício de oito andares durante a madrugada, como a gente vê nas imagens. Uma fonte ligada à segurança do Líbano afirmou que os projéteis tinham capacidade de destruir bunkers e instalações subterrâneas, uma prática comum de Israel na guerra contra os integrantes do Hezbollah. Os alvos desse ataque não foram revelados e equipes reviram agora escombros em busca de possíveis sobreviventes. A região onde a ofensiva aconteceu é conhecida por abrigar antiquários libaneses e costuma receber turistas. O sábado também foi de violência em outras áreas de Beirute, como no sul, um reduto conhecido de militantes do Hezbollah. Os combates já deixaram mais de 3.600 mortos, isso desde o mês de setembro.